Olá meus amigos pescadores, frequentadores da Sabiaguaba, sou Romildo Tavares, pesco aí junto com vocês, conheço alguns dos pescadores aí bastante experientes, né? E soube da campanha que o grupo está promovendo para alavancar, dar uma melhorada, uma repaginada aí na barraca, no canto do pescador. Barraca em que o louro me recepcionava tão bem, hoje sou tão bem atendido pelo Dedé. E aí, como não poderia me furtar a fugir desta campanha, estou disponibilizando aqui algumas iscas que tenho, iscas artificiais, vale frisar que todas são novas ainda aqui, dentro da embalagem, certo? Iscas para os mais variados gostos. Iscas estas que, essa aqui até articulada, você vai utilizar na sua pescaria em açude, você que é amante do caiaque, né? Temos iscas aqui para todo gosto, todo modelo, e atendendo as mais diversas necessidades. Então, isso aqui vai ser doado para uma rifa. Eu conto com a participação de vocês, é vital a participação de vocês nesse processo, para que assim possamos alavancar a situação da barraca, principalmente nesse momento tão difícil, né? Agora, de isolamento social, para que assim possamos continuar a ter um ponto de apoio, um local de encontro de amigos, de trocas de ideias, de muitos peixes e muitas risadas. Um forte abraço e conto com você na rifa. Um forte abraço e conto com você na rifa.